Graiova, bebo aquele a doz com mora Na vândra joa, a pluma, briga a cima O apelício, e se vê em plena Espanha, bebo aquele a doz com mora Na vândra joa, a pluma, briga a cima O apelício, e se vê em plena 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL